Kim, começo contigo. Está previsto para o dia 12, o movimento já está realmente preparado, onde ele deve acontecer, Kim? Está preparado, vai ser às 14 horas do MASP, na Avenida Paulista, acho que agora é mais importante do que nunca que as pessoas compareçam às ruas para que o presidente da República pague pelos crimes que cometeu, tanto de corrupção quanto em relação à negligência criminosa na condução da pandemia. A gente teve agora uma carta, um recuo do presidente da República que decepcionou os seus apoiadores na carta escrita pelo ex-presidente Michel Temer e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro ontem, mas não é a primeira vez que ele sinaliza esse tipo de recuo, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de compromisso de não atacar mais as instituições, de não avançar mais de maneira autoritária. Então, continuamos com a manifestação em defesa do impeachment e em defesa da democracia. A gente não acredita nesse recuo de Jair Bolsonaro, que parece mais um desespero para não sofrer as consequências das investigações do Supremo Tribunal Federal, que avançam inclusive contra os seus filhos, do que de fato um compromisso com as instituições e com a democracia. Kim, eu vou perguntar para você, diante do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, em que ele adotou inclusive um discurso mais brando e menos disruptivo, pelo menos se comparado ao que ele vinha fazendo até então, você acredita que ele de fato pretende mudar de postura e adotar um tom mais pacífico? Ou é uma estratégia para tentar, seja desarticular os movimentos previstos para o dia 12, ou seja, pelo menos para pacificar o mercado financeiro que vinha reagindo bastante negativamente ao tom mais ofensivo do presidente? Eu não tenho dúvida de que ele não tem intenção nenhuma de cumprir o que ele colocou na própria carta, o que o presidente Michel Temer colocou na carta assinada por Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que ele faz isso, que ele diz que vai recuar, logo depois ele joga para a plateia, ele joga para os seus apoiadores mais radicais, ele quis agora, no momento de desespero, pacificar o mercado. Não tenho dúvida também que teve intenção de esvaziar a manifestação do dia 12, querendo colocar que ele não é mais uma ameaça à democracia, que ele não é mais uma ameaça às instituições. E o desespero também, você teve recentemente a quebra de sigilo bancário e fiscal do Carlos Bolsonaro, ele sabe que o Carlos a qualquer momento pode ser preso no pedido de prisão preventiva, não tem foro privilegiado, já teve a ex-mulher dele assumindo que chefiava escândalo de desvio de dinheiro público em gabinetes, inclusive no do próprio Jair Bolsonaro, outros depoimentos de outros assessores com extratos bancários, mostrando que sacava até 93% do salário enquanto trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro. Então ele sabe que, judicialmente, a sua situação, ele está refém do Poder Judiciário, ele está refém do Ministério Público, perdendo a presidência da República, não tenho dúvida de que ele vai direto para a cadeia. Agora, enquanto mantém o poder de presidente, ele tem esse poder de barganha, e tenta sinalizar para o Judiciário, para o MP, que não vai avançar, que não vai mais esticar a corda. Agora, não dá para acreditar nessa promessa. Ele já fez tantas promessas e quebrou todas elas, que não faz o menor sentido ser ingênuo de acreditar que dessa vez ele vai tomar jeito, que dessa vez ele vai pacificar o país. Bolsonaro joga no conflito, ele sabe que não tem nada para mostrar, não tem reforma nenhuma aprovada para mostrar, não tem resultado econômico nenhum para mostrar. Ele precisa jogar na cortina de fumaça, ele precisa jogar em cima do atrito, porque é a única coisa que ele tem para mostrar, é a única maneira que ele tem de desviar o foco dos problemas reais. Vamos lembrar que enquanto a gente estava ali com o preço do gás a 150, a gasolina a 8 reais, ele fez o Congresso Nacional discutir durante dois meses o voto impresso, depois fez a promessa de que, depois de deliberado pela Câmara dos Deputados, está aí uma promessa recente que ele descumpriu, ele não ia mais falar no assunto, não ia mais questionar, fez a manifestação e chamou seus apoiadores para questionar esse tema mais uma vez. Então, é um sujeito que não tem palavra, é um sujeito que não é confiável e que abandona todos os seus aliados. Todos aqueles que radicalizaram o discurso em nome do Bolsonaro, Daniel Silveira, Sara Winter, Alan dos Santos, vários outros nomes, agora o Zé Tau do Zé Trovão, todos que radicalizaram o discurso em nome do Bolsonaro vão presos, a justiça aplica a legislação em cima deles, e o Bolsonaro não faz nada para ajudar, abandona, nem sequer fala mais nesses nomes, porque é assim que funciona, ele simplesmente utiliza as pessoas para o seu projeto de poder, mas quem realmente interessa, no final das contas, é que ele e que a família dele fique fora da cadeia. Nesse final de semana passado, centenas de milhares de pessoas, ou milhões pelo país, estiveram nas ruas, em apoio não ao presidente, principalmente ao temor da ditadura que o STF está mantendo, tentando implantar no país. Vocês acham que conseguirão também centenas de milhares, ou milhões de pessoas nesse próximo final de semana? Porque democracia é isso, é povo na rua. Como é que vocês acham que está o movimento nesse final de semana? Sim. A expectativa para a manifestação é muito grande, tem uma mobilização muito ampla contra os desmandos do presidente da República. Primeiro que está todo mundo sentindo na pele o impacto, o custo de Jair Bolsonaro no poder. Enquanto no meio da pandemia ele aprovou um aumento de salário para si próprio e para mais de dois mil servidores militares que acumulam cargos no governo, incluindo o vice-presidente da República, o preço de todos os alimentos estoura. Quem faz supermercado, tirando Paulo Guedes, que disse que é aplaudido no supermercado, mas quem tem noção da realidade e quem paga as próprias contas, que não é o caso de Jair Bolsonaro há 30 anos, já que passa tudo na cota parlamentar, sabe que o preço da gasolina está estourado, sabe que o preço do dólar está estourado, sabe que fazer supermercado hoje está inviabilizado. Então o resultado do desastre do governo Bolsonaro está chegando na ponta, as pessoas estão sentindo isso e estão indignadas com isso. As ameaças contínuas contra a democracia promovidas pelo presidente da República, avançando em cima de prerrogativas do Congresso Nacional, muitas vezes do próprio Poder Judiciário, as alianças espúrias também colocando... Gente, tem na Casa Civil, às vezes a gente se esquece disso, tem na Casa Civil um sujeito que foi denunciado no petrolão do PT, e o Bolsonaro que se diz um grande combatente do PT é réu por lavagem de dinheiro, por corrupção. E aí o Bolsonaro diz lutador contra o sistema, deu 40 bilhões nas mãos do centrão para eles fazerem campanha antecipada, inaugurando obras nos seus redutos eleitorais, está indicando o assessor de Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal, vetou um projeto que limitava os poderes do Supremo Tribunal Federal, um projeto que foi aprovado corajosamente pelo Congresso Nacional em 2019, Bolsonaro vetou a pedido de Dias Toffoli. Então, que luta contra o sistema é essa? Que tudo que o sistema quer, tudo que o sistema defende, ele permanece lá como uma égide, como um escudo para defender esses interesses. As mesmas pessoas que estavam no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Temer, no governo Dilma, agora estão fazendo parte do governo Bolsonaro. O líder do governo no Congresso Nacional é o ex-ministro da Dilma, o líder do governo na Câmara dos Deputados é o ex-ministro do Temer. Agora ele se quer, escreve uma carta lá de pacificação, chamando, enquanto no dia 7 ele chama o Alexandre de Moraes de canalha e quer descumprir sua decisão judicial, agora ele diz que tem divergências jurídicas em relação à carreira brilhante de Alexandre de Moraes. Mas, peraí, que negócio ridículo é esse? Num dia ele está lá xingando, dizendo que está fazendo um enfrentamento, no outro dia ele está indicando o PGR que aceita o Supremo abrir um inquérito de ofício, sem questionar, sem falar absolutamente nada sobre isso. Indica o PGR também, diz que é contra o sistema, indica o PGR que acabou com as operações contra o crime de colarinho branco, que acabou com as forças-tarefas que juntavam o Ministério Público e Polícia Federal e que estavam investigando políticos corruptos no país inteiro. Então a indignação é muito grande da população e por isso que a nossa sensação de que a manifestação no dia 12 vai sim mobilizar uma grande quantidade de pessoas. Então eu até questiono, se o Bolsonaro colocou todas essas pessoas na rua em nome da democracia, em primeiro lugar, por que ele quis de alguma forma romper com as instituições? Não há nenhum tipo de discurso fora disso. Número dois, por que o filho dele melou a CPI que poderia investigar os ministros? E na verdade tem uma terceira, por que as próprias indicações do Bolsonaro são dentro do que ele chama de sistema? Quero lembrar que ele colocou o Cássio Nunes, que foi quem soltou o Lula. O Gilmar Mendes, a turma da segunda turma, só esperou o Cássio Nunes chegar para colocar ali em pauta a suspeição do Sérgio Moro. Foi uma coincidência? Há quanto tempo o Lula ficou preso esperando essa indicação? Depois o segundo que ele vai colocar agora, que é o André Mendonça, escreveu um livro em homenagem ao Toffoli, ex-assessor do Toffoli. Então não há nenhum tipo de combate à ditadura do STF com o Jair Bolsonaro no poder. Kim, na penúltima, na verdade, manifestação dos grupos de esquerda contra o presidente, algumas pessoas ligadas à centro-direita, como militantes do PSDB, foram expulsos destas manifestações. Caso os grupos de esquerda queiram somar com vocês agora no dia 12, esses grupos serão bem-vindos ou vocês não acreditam ser possível cooperar com esses setores? Eu faço essa pergunta porque militantes do PDT têm demonstrado o interesse em participar e somar com vocês ali. E, aproveitando, se vocês me permitem a provocação, esse alinhamento com o centro indica um apoio do MBL a futuros presidenciáveis alinhados com a social-democracia, ali como o governador João Doria ou um eventual candidato do Partido Novo, por exemplo? De maneira nenhuma. A gente não quer antecipar debate eleitoral. As forças políticas que vão participar das manifestações do dia 12 são amplas, vão da direita à esquerda. Não interessa qual a ideologia de quem quer participar. O que interessa é que o sujeito quer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, quer defender a democracia. É isso que nos interessa. Então, não significa sinalização nem aliança eleitoral nenhuma. Pelo contrário, com muitas dessas forças políticas que estarão presentes à esquerda na manifestação do dia 12, vamos ter embates duros nas eleições de 2022, vamos ter debates, vamos disputar eleição contra eles. Não significa alinhamento eleitoral nenhum. Agora é pontualmente uma manifestação para a queda do presidente da República, para organizar as forças políticas para derrubar o presidente da República. E todos serão bem-vindos, independentemente da sua bandeira partidária, da sua bandeira ideológica. Porque, como eu disse, a gente não quer antecipar debate eleitoral. Quanto maior, quanto mais ampla for a manifestação, melhor. E, para isso, a gente convida todos aqueles que defendam a pauta do impeachment do presidente da República, estão convidados, convocados a estar na manifestação do dia 12. Quando se fala em derrubar o presidente da República, eu acredito que estão falando em buscar o processo de impeachment do presidente da República. Quando se fala em derrubar o STF, eu acredito que estão falando em buscar o impeachment da STF. Eu não vi tanque nenhum invadir o STF, não vi atos assim. Mas vi os ministros da STF praticarem atos de absoluta ilegalidade, como, por exemplo, a qualquer inquérito do fake news, e criar esse inquérito das manifestações antidemocráticas. Vocês estão falando agora, se vocês, em vez de Bolsonaro, botar o nome do Alexandre de Moraes, vocês vão para a cadeia. Isso daí não é o que o povo está bravo? É democrático querer derrubar o presidente, mas falar com a STF uma palhaçada é antidemocrático? Explica isso para o povo, porque todo mundo entende. Se você falar o nome de Alexandre de Moraes em vez de Bolsonaro, você vai para a cadeia aqui. Arthur, é essa a preocupação do povo. Como explicar que isso que vocês fazem é democrático e o que o outro faz é antidemocrático? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que você chama de povo, tem que tomar cuidado, porque o povo não é uma massa hegemônica. Todos sabemos disso. Ninguém está nesse limite. Todos sabemos. Quero ver na rua. Eu discordo bastante do Jair Bolsonaro, os meus seguidores também, e nós também somos povo. Você pegar, como o próprio Kim falou, o PDT, o PSOL, o Ciro Gomes, sei lá, toda essa galera também discorda do presidente Jair Bolsonaro, eles também são povo. Agora, você diz ali do inquérito ilegal das fake news que nós somos contra, batemos muito contra, mas você sabe quem é que foi a favor desse inquérito, Cláudio? O próprio Jair Bolsonaro, você sabia disso? Em abril de 2019, ele era a favor desse inquérito. Você quer ver outra coisa? O AGU foi a favor desse inquérito. Sabe o que ele fez com o AGU? Ele colocou no STF. Então, assim, é muito tolo acreditar que o presidente Jair Bolsonaro, em primeiro lugar, ele tem alguma intenção de bater de frente com isso que você chama de sistema. Em segundo lugar, ele quer bater de frente de forma democrática. Assim, não há nenhum tipo de espaço para esse tipo de discurso de que o Bolsonaro quer bater de frente com o sistema, ainda mais de forma democrática. Então, o erro de um não justifica o erro do outro. Eu sou completamente contra o inquérito ilegal das fake news, como eu fui desde o primeiro dia. Tem vídeo meu, tem vídeo do Kim, tem meme, tem postagem, em palestras, em entrevistas, a gente falou várias vezes, inclusive eu reitero aqui ao vivo, eu acho o Supremo Tribunal Federal uma vergonha. Eu tenho vergonha dos ministros da Suprema Corte do meu país. Agora, em nenhum momento isso cacifa o presidente da República a fazer o que faz. Eu tenho ainda mais vergonha do nosso presidente da República. Eu tenho ainda mais medo dos métodos que o presidente da República usa, primeiro porque são autoritários, e segundo porque são mentirosos. Então, assim, não há nenhum tipo, nenhum tipo de boa intenção ou bom caminho nas palavras e nas ações de Jair Bolsonaro. Pode tentar justificar da maneira que for, mas o erro de um não justifica o do outro. Kim? Bom, o Movimento Brasil Livre foi o movimento que, desde o início da Primeira República, o primeiro movimento a pedir pedidos, a apresentar denúncias, pedidos de impeachment contra a ministra do Supremo. Dos 11, ou agora 10, mas antes, contando com o Celso de Mello, os 11 ministros do Supremo, a gente pediu impeachment de 9. E sempre tivemos uma atuação muito firme, muito incisiva em relação aos avanços do Supremo Tribunal Federal nas prerrogativas do Legislativo. Inclusive, ajudei a articular e aprovar o projeto que limitava os poderes do Supremo e que o presidente Jair Bolsonaro vetou. Agora, o que a gente viu, e o que muitos da base de Jair Bolsonaro defendendo abertamente, não é impeachment de ministro do Supremo, é fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento de Congresso Nacional. E isso é antidemocrático, e isso é golpista. Uma coisa é você querer o impeachment de determinados ministros porque eles tomaram atitudes ilegais, inconstitucionais, e precisam ser punidos sem razão disso, dentro do rigor da lei. Outra coisa é você defender fechamento do Supremo, ou então fazer como o Daniel Silveira fez, de ameaçar bater com um gato morto em cima do ministro até o gato miar. Isso passa do limite de você fazer uma defesa, de uma crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Pedidos de impeachment nós já fizemos vários, mais do que o presidente da República, antes do presidente da República, antes de ter mandato, inclusive, e nunca ninguém foi preso em razão disso, nunca ninguém vai ser preso por apresentar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O problema é defender o fechamento do Supremo, o que é ilegal, segundo legislação até recentemente sancionada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Caso o objetivo de empixar, de tirar o Jair Bolsonaro, não se conclua, e ali na frente tenhamos novamente polarizado a disputa eleitoral do ano que vem, como fica o movimento, como fica o MBL? O que você enxerga para 2022, até para que a gente possa também ligar aqui o nosso radar? Perfeito. A última pesquisa da Genial mostrou o Lula lá em 30%, 30 e poucos por cento, nem Lula nem Bolsonaro em segundo lugar com 22%, e o Bolsonaro com 19%, ou seja, o caminho para a terceira via está aberto para ir para o segundo turno, inclusive retirar Jair Bolsonaro dessa disputa, ainda mais com o cenário piorando, se deteriorando cada vez mais em novembro, tudo indica que a gente vai ter um apagão ainda, muito devido à demora do governo federal em ligar as termoelétricas para que a gente não tivesse o nível dos reservatórios do Sudeste baixando em 10%, cerca de metade daquilo que a gente teve em 2001, na época do, aspas, apagão. Então, existe essa articulação, existe esse primeiro espaço político, que é o que mais interessa, o eleitorado busca sair dessa falsa polarização entre Bolsonaro e Lula, e ao mesmo tempo existe um trabalho para que diversos nomes estão surgindo, estão se apresentando agora, a senadora Simone Tebet, o senador Alessandro Vieira, o João Amoedo, que é um nome que tem muito a nossa simpatia, e que a gente trabalha para que ganhe espaço nas eleições e que a gente consiga levar em frente. E o eleitorado existe, e no segundo turno não tenho dúvida nenhuma de que qualquer nome da terceira via venha citando o Lula quanto do Bolsonaro. O PT foi contra, está sendo contra as nossas manifestações no dia 12, não é à toa. Ele sabe que o melhor caminho para o petismo é manter Jair Bolsonaro no poder até 2022, é desgastar o Bolsonaro para que o Lula vença com facilidade. O Lula não está fazendo campanha, o Lula está vivendo uma vida tranquila, de férias, deixando o Bolsonaro fazer campanha por ele. Justamente por isso o petismo está contra o impeachment de Jair Bolsonaro, apesar do seu discurso, apesar de dizer que é a favor nos bastidores, joga contra, joga para sabotar as manifestações do dia 12, porque sabe que o Bolsonaro é a única chance que o Lula tem de vencer as eleições, é o único sujeito que tem uma rejeição maior do que a dele, por isso a gente trabalha tanto para a consolidação dessa terceira via. Kim, muito obrigado pela boa conversa, se você quiser agora nesse final, fique à vontade para fazer mais uma vez o convite para o dia 12. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, convidar todos aqueles que não aguentam mais, que ainda tem esperança no país e que não aguentam mais. A gente está basicamente sequestrado por uma quadrilha que tomou o Palácio do Planalto, seja em desvio de rachadinha, seja em pedido de propina de vacina, seja em orçamento secreto, em tráfico de influência de filho que leva mansão, coloque nome de laranja, em ex-mulher que trai o marido, comanda escândalo de rachadinha, depois passa para os filhos. Toda essa confusão, se você está cansado de financiar essa farra do presidente da República, que aumenta o próprio salário no meio da pandemia, indica ministro denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro, cada semana é um tapa na sua cara diferente, dia 12 é o dia de você estar na rua, defendendo a nossa democracia, combatendo a corrupção e pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro.